Olá Osvaldo, um abraço para você e para os telespectadores, os amigos que acompanham o Ronda na TV. Um homem de 33 anos foi encontrado morto na última madrugada na S440, que liga o balneário de regência a BR-101. A informação é a seguinte, ele estaria caído nas margens da BR, próximo à comunidade de areia, onde também foi constatado um tiro em seu rosto. Próximo ali também estava uma garrafa de cachaça e alguns pertences desse homem. O nome dele seria Jadir da Silva, como já disse, 33 anos. A polícia também está investigando esse caso. Uma outra situação que aconteceu foi o arrombamento de uma igreja evangélica lá em Sorretama, na madrugada de sexta-feira. Pelo menos R$ 4 mil foram levados dessa igreja. Não é a primeira vez, Osvaldo, que essa igreja é arrombada. No ano passado, em novembro, pelo menos R$ 10 mil foram levados também dessa mesma igreja. Não havia ninguém no local no momento do arrombamento. A polícia investiga o caso e tenta chegar aos autores dos dois crimes.